Olá, muito bom dia pra você. Em Manaus são 10 horas e 4 minutos, o Boletim em Tempo está no ar. Começamos o Boletim de hoje com mais um confronto entre policiais e bandidos. Uma dupla trocou tiros com a Rocam na noite de ontem. Nenhum dos policiais ficou ferido. Um dos bandidos morreu e o outro está em estado grave. A marca do tiroteio ficou no para-brisa da viatura. A dupla utilizava esta motocicleta para cometer os assaltos na rodovia BR-319. Na fuga, os bandidos se depararam com os militares. Os criminosos estavam cometendo assaltos no calçadão do Distrito Industrial 1, quando os policiais da Rocam passaram e avistaram os suspeitos. Houve uma intensa perseguição que foi terminar lá na Rua do Areal, já no Parque Mauá, também na Zona Sul. Depois de uma intensa troca de tiros, os dois homens foram alvejados a tiros. Rodrigo Coutinho de Sá, de 22 anos, foi atingido no peito, tornozelo, pé e punho. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste. O homem era o garupa da moto. Com ele foi encontrado este revólver calibre .38, com cinco munições deflagradas. Na Avenida do Buritiz, a gente cruzou com a moto com as características semelhantes. Foi feito o retorno e iniciado o acompanhamento. Eles conseguiram se evadir. Na proximidade da bola da gilete, a gente novamente visualizou a moto. Sinais sonoros e luminosos. Ele não parou, efetuou vários disparos contra a guarnição. Um dos disparos pegou até no vidro da guarnição. E aí, para responder àquela injusta agressão, a gente deu uma resposta à altura. O piloto do veículo foi identificado como Rodrigo da Silva Ferreira, também de 22 anos. Ele foi atingido na cabeça e deu entrada na mesma unidade hospitalar. Mas devido ao local do ferimento, teve de ser transferido ao Hospital João Lúcio. Os dois homens têm juntos sete passagens pela justiça por vários crimes. Um tem quatro passagens, duas por tráfico, uma por roubo e o porte de arma. E o garopa tem três passagens, uma por roubo, uma por porte de arma e tráfico de entalpecente. Durante a perseguição, uma jovem de 18 anos foi atropelada pelos criminosos. Natália Ferreira da Silva ficou ferida nas pernas e cabeça. E também foi levada ao Hospital João Lúcio, onde segue internado em observação. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia. Vamos até o interior do Amazonas, porque em Parintins, o homem acusado de ter matado a adolescente de 15 anos, Daniela Simas Figueiredo, na semana passada, foi encaminhado ao presídio. Quem traz detalhes é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Nós estamos aqui na Delegacia da Mulher em Parintins. Há poucos minutos, a delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, já encaminhou para a unidade prisional de Parintins, Eric Tavares da Silva, 18 anos. Ele é o rapaz acusado de ter morto a estudante, Daniela Simas Figueiredo, de 16 anos. Nós vamos conversar rapidamente aqui com a delegada, porque o Eric, ele está criando algumas versões, ele tem, presta o depoimento hoje, depois já não é a mesma história, enfim. Mas a delegada vai conversar conosco a respeito dessa situação. Delegada, praticamente já no final das investigações? Isso, nós já estamos aguardando algumas diligências que estão sendo realizadas por Manaus, né? Porque, segundo ele, existe uma terceira pessoa, mas, ao que tudo indica, hoje, a gente também recebeu o depoimento de uma testemunha que viu ele tanto entrando quanto saindo do terreno onde a vítima foi encontrada. Sozinho? Sozinho. Perguntei se tinham outras pessoas próximas, alguma movimentação, e tanto essa testemunha de hoje quanto as demais dizem que não, que sempre só vem ele mesmo com a vítima. Um outro assunto também que revoltou a opinião pública aqui em Parintias é o caso do rapaz que torturou o próprio filho, uma criança de 7 meses de idade. Ele já se entregou aqui, ele chegou aqui, inclusive, na delegacia, no dia de ontem, na delegacia da mulher, e já está aqui à disposição da justiça. A delegada dá mais detalhes. Isso ele apresentou ontem, né, por meio de advogado, e não mudou o depoimento, né? Ele manteve o depoimento passado de que ele ingeriu bebida alcoólica e não lembra exatamente o que aconteceu. Mas outras diligências foram realizadas e realmente comprovaram que ele já vinha com histórico de violência contra essa criança. Muito obrigado à delegada Alessandra Trigueiro, delegada da mulher aqui de Parintias. Volto com você aí no estúdio, Bruno. Obrigado, Tadeu. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus Cult, divulgou ontem a programação do evento cultural Passo a Passo 2018, que terá artistas locais e nacionais. Vai abrir espaços antes inutilizados no centro de Manaus. No espaço, a estrutura já é montada. Essa parte do porto, no centro histórico de Manaus, vai ser inaugurada para os amazonenses no Passo a Passo 2018. A partir do Passo da Liberdade, a gente vem buscando ressignificar os lugares que estavam perdidos e abandonados do centro da cidade. Isso aqui estava fechado há mais de 20 anos. Aqui era lugar só de containers. E agora, nesse final de semana, vai receber a população de Manaus. Nos dias 1º e 2º de setembro, mais de 30 atrações se apresentam no palco Coreto, que fica na Praça Pedro II, e na área portuária de Manaus, Plataforma Malcher e palco Praça dos Ingleses. Além de espetáculos no Leis Artística Fé. As ruas nos arredores dos palcos vão ser interditadas pelo Monostrans. E a SMTU vai estender os horários das linhas de ônibus para o público que for prestigiar o Passo a Passo 2018. São 16 linhas que vão atender a população dos diversos bairros de Manaus, sentido bairro centro, e após o evento, sentido centro bairro. Então a população pode ficar despreocupada, vai ter ônibus suficientes para atender as demandas da população. Vamos agora ver um exemplo de solidariedade. Estamos falando de um grupo de amigos que se reúne semanalmente para ajudar outras pessoas. É o projeto Amor 1 mais 1, que distribui mingau a moradores de rua e acompanhantes de pacientes em hospitais nas noites de quarta-feira. Ainda não era nem 7 horas da noite e esses amigos já estavam servindo os copos de mingau para serem distribuídos. O público-alvo são moradores de rua e acompanhantes de pacientes internados nessas unidades hospitalares da zona centro-sul de Manaus. O projeto foi batizado por eles como Amor 1 mais 1. A gente se divide aqui entre servir, orientar, formar fila, distribuir no estacionamento, na entrada do Lindu e também no 28 de agosto. O grupo de amigos fez um mingau em casa e resolveu fazer a distribuição do alimento aqui no hospital 28 de agosto. De lá para cá, o trabalho passou a ser realizado todas as quartas-feiras e conta com cada vez mais a apreciação das pessoas. Carmina é engenheira, mas não abre mão de estar todas as quartas entregando mingau. A gente tem essa vontade de ajudar o próximo e o mingau foi uma coisa que a gente encontrou que é fácil de fazer, porque a gente tem a semana muito corrida trabalhando no distrito, então dá para preparar, dá para trazer e dá para alimentar várias pessoas, que é muito gratificante. Pelo menos 100 pessoas são beneficiadas nos dias de distribuição. Pessoas como Dona Maria, que veio passar a noite com um parente no 28 de agosto. Eu vim de casa, já vim de casa, mas não dá tempo de jantar, quando eu cheguei até ia comprar uma merenda, mas Deus abençoou com uma merenda aqui. Cada um dos seres humanos tem uma parcela de Deus que ele plantou dentro de nós. Para mim é isso se manifestando, é a caridade, é o amor ao próximo, é o saber dividir alguma coisa. Eu vejo com muito bons olhos essa ação desse pessoal. Quem quiser ajudar o projeto deve procurar o grupo através do Instagram, Amor 1 mais 1. A equipe vai até a pessoa buscar a doação. Chega a ser emocionante, né? São 10 horas e 12 minutos em Manaus, daqui a pouco é hora do programa da comunidade. O Agora com ela, Márcia Lasmar, que já está no estúdio do programa. Muito bom dia, Márcia! Sempre elegante, tudo bem? Quais são os destaques de hoje? Tudo ótimo, Bruno. Muito obrigada. Você também. O programa da comunidade começa daqui a pouquinho, às 10h50. A gente vai trazer hoje na ronda policial que o corpo de um homem vestido de mulher foi encontrado na zona oeste da cidade. Um catador de lixo estava pelas redondezas ali quando encontrou esse corpo já em avançado estado de decomposição. E a polícia agora vai ter que descobrir quais foram as causas e identificar o corpo, porque até o momento ele segue sem identificação. Só para você saber, você que está acompanhando aí o nosso programa da comunidade. A gente vai também trazer notícias do interior do estado em Itapauá, município do nosso interior. Infelizmente, mais um caso de estupro. O homem estuprou a enteada de 10 anos. É um absurdo. A gente já recebe esse tipo de notícia com muita tristeza, com muita indignação. E é assim que tem que ser. A gente jamais pode se acostumar com esse tipo de notícias. E a gente está trazendo no interior do estado mais uma notícia dessa, que vai traumatizar essa criança para o resto da vida. Só 10 anos. É destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado. Hoje é quinta-feira. Hoje tem o nosso quadro Agora Consumidor. E a gente vai trazer no nosso quadro de hoje, com o Dr. Jaime Benchaia, a história de um engenheiro que comprou um apartamento em um leilão. E a promessa era que esse apartamento viria sem nenhum débito. Além, é claro, dos pagamentos que o engenheiro já teria que fazer por aquele imóvel. Só que a história não foi bem assim, né? Ele comprou o imóvel na promessa de recebê-lo sem dívidas anteriores àquela compra. E, infelizmente, o imóvel veio com dívidas. É destaque que a gente vai trazer no nosso programa da Comunidade, que também tem sorteio de ingressos. Como eu fico feliz quando alguém manda as fotos aqui para poder levar ingressos para casa, né? Então, tudo isso e muito mais você encontra a partir das 10h50 aqui no Agora. Espero você. Bruno. Muito obrigado, Márcio. Excelente programa para você e toda a equipe, viu? Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Até amanhã. 10 horas e 14 minutos em Manaus. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. E a gente volta a se encontrar na sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Um excelente dia para você. E a gente volta a se encontrar na sexta-feira, a partir da 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 sexta-feira, Obrigado.